Olá a todas e todos que nos acompanham, muito boa noite doutor Bruno Soriano e aos estudantes das sete ligas acadêmicas de medicina e do grupo de pesquisas em cirurgia pediátrica e a todos que nos acompanham pelo canal do HCFMD e do Ourolog pelo YouTube. Sejam todas e todos muito bem-vindos, esse é o quarto de uma série de cinco encontros dedicados às uropatias obstrutivas na infância. Esse é um projeto realizado pelo canal Ourolog em parceria com ligas acadêmicas de medicina e que conta com apoio da disciplina de cirurgia pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom, para começar eu quero agradecer a presença do doutor Bruno Nogueira Soriano pelo que eu aceite o meu convite. Ele é graduado em medicina pela FAMEMA, residência médica em pediatria e nefrologia pediátrica pela Unifesp, título de especialista em pediatria com área de atuação em nefrologia pediátrica pela MB, Sociedade Brasileira de Pediatria e de Nefrologia, preceptor de pediatria do programa de residência médica da FAMESP Bauru. Eu tive nos últimos dez anos a oportunidade de trabalhar com o Bruno, tanto no serviço público como na assistência privada. E assim muitos dos meus pacientes são acompanhados e cuidados de maneira brilhante por ele. Aproveito a oportunidade para agradecer essa trajetória que temos juntos e Bruno, agradeço desde já pelo seu tempo e colaboração com esse projeto. O tema de hoje é válvula de uretra posterior. Hoje nós vamos começar a aula um pouquinho diferente das anteriores. O doutor Bruno inicialmente irá compartilhar um caso conosco, mandem todas as suas perguntas no chat que no final da nossa aula nós responderemos. Então vamos lá Bruno, a palavra é sua. Boa noite Marilise, boa noite a todos. Gostaria realmente de agradecer o convite, é uma honra poder partilhar contigo aqui sobre esses assuntos que a gente gosta tanto de conversar e poder conversar um pouquinho fora do ambiente de trabalho propriamente dito. Realmente nós temos uma parceria aí longa, tanto em serviço público quanto privado e acho que assim, creio que formamos aí uma boa dupla, né? Tem bastante pacientes em comum e eu acho que isso é muito gostoso da nepropediatria, da urologia pediátrica, porque os pacientes eles são acompanhados em conjunto e aí a partir desse momento quem é beneficiado é sempre o paciente, porque acaba tendo uma visão mais geral, não só da doença em si, mas do paciente como um todo. Então hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre uropatias obstrutivas, em especial a válvula de ureta posterior e aí eu vou apresentar um caso aí de maneira bem sucinta pra que desencadeie aí toda a nossa discussão que temos, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui só um minuto. Tá aí. Todos conseguem ver? Sim. Então tá bem. Tá ok, Bruno. Então tá jóia. Então vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre válvula de ureta posterior e eu tentei trazer aqui como que esse paciente vai chegar então ao nepropediatra, né? E aí puxando, lógico, a sardinha pro meu lado, né? Então, vamos começar com o caso? Então trata-se do paciente MAI, do sexo masculino, ele tem um mês de vida e ele vem encaminhado por conta de uma dilatação renal encontrada na ultrassonografia obstétrica. Os pais referiam então que durante o pré-natal foi evidenciada a hidronefrose bilateral em uma ultrassonografia realizada com 35 semanas de gestação. O pré-natal não teve nenhuma outra intercorrência, foi tudo bem, a mãe era uma gesta 2 para 2, a criança nasceu de parto vaginal, a termo adequada pra idade, não precisou de reanimação, não teve nenhuma intercorrência no período neonatal, recebeu alta então com 2 dias de vida e veio encaminhado pra segmento ambulatorial. Estava em aleitamento materno exclusivo, recebendo suplementação de vitamina D e negava qualquer doença renal na família. Então inicialmente era essa a história que eles me traziam de maneira sucinta. Na hora que a gente observe então uma situação dessa, nós vamos procurar alguma coisa ao exame físico. A criança estava em bom estado geral, reativa, hidratada, aparelho cardíaco, respiratório normal, o abdômen, o fígado palpável a 2 centímetros, indolor, que é normal pra faixa etária, não tinha nenhum edema visível, genital masculino com os testículos tópicos, tinha uma boa exposição da glândula, apesar da pouca idade a gente conseguia expor a glândula desse paciente. Antropometria, peso, estatura, perimicipal, tudo dentro do adequado pra criança. Uma vez que a gente tenha feito então essa identificação da criança, o exame físico, alguns questionamentos acabam surgindo aí pra nós dentro da nefropediatria. Então toda vez que nós temos uma alteração renal, eu preciso saber, existe um oligodrâmino, oligoâmino, enfim, né? Existe alguma alteração de quantidade de líquido? Existe alguma outra malformação que tenha sido evidenciada nesses ultrassons? Na história do paciente propriamente dito, enfim, já foi conversado em outras aulas e foi bastante abordada a questão do jato urinário, e nós temos realmente que lembrar de perguntar pra família como que é o jato urinário dessa criança, se era um jato forte, se tinha alguma alteração, um jato entrecortado, enfim. Tudo isso é importante a gente perguntar e se realizou algum exame, tá? Então é uma criança que na história não tinha oligodrâmino, os pais não tinham observado o jato urinário, tá? Aliás, eles comentavam como a grande maioria nem sabia que precisaria olhar o jato urinário da criança. E a hora que a gente pergunta, então, a respeito de exames complementares, eles nos trazem um ultrassom que foi realizado com três dias de vida. Ele teve alta da maternidade e no dia seguinte fez um ultrassom que o pediatra pediu pra fazer. Então essa aqui era a imagem do ultrassom, tá? Não sei se a qualidade está tão boa, mas a gente observava o quê? A presença de uretero-hidronefrose bilateral. Então os rins de tamanho ali um pouco aumentados. É possível a gente observar que dilatação hélica, dilatação ureteral. Então ele, em resumo, trazia os rins de tamanho aumentado, com uma uretero-hidronefrose bilateral. A bexiga não tinha alterações, eu não tenho imagem aqui da bexiga, mas era descrita como uma bexiga com boa reflexão. Não sei se a Marilise quer fazer algum comentário a respeito do ultrassom, alguma coisa, ou podemos seguir. Pode seguir, Bruno. Tá ótimo. No ponto de vista laboratorial, esse paciente tinha uma creatinina de 0,2, ureia de 15, a urina 1, pH de 6, densidade de 1.010, leuco de 2.000, eritrócitos de 3.000, a urocultura era negativa. E aí, então, diante desse quadro, foi realizada a uretocistografia miccional. Então aqui tem uma imagem da uretocisto, evidenciando o refluxo vésico-ureteral bilateral. E além disso, a gente consegue observar, de maneira um pouco mais detalhada, que existe uma imagem sugestiva de válvula direta posterior. A cintilografia renal estática, o nosso DMSA, mostrava os rins de tamanho simétrico, a distribuição homogênea do radiofármaco, com a função renal comparativa normal bilateralmente. Então, diante disso, foi feito o diagnóstico de válvula direta posterior, esse paciente foi encaminhado para a urologia pediátrica, e acabou realizando a fulguração da válvula, e começou o segmento desse paciente. Agora, acho que a Marilise vai continuar um pouquinho com o assunto, né, Marilise? É isso aí, Bruno. Bom, então, caso bastante interessante, esse que o Bruno apresentou, uma criança com um menino com uma hidronefrose antinatal bilateral, uma bexiga grande, isso sempre deve chamar a nossa atenção para a possibilidade de válvula direta posterior. Além, é claro, de outras obstruções infravesicais. Vamos, então, falar um pouquinho aí, né, dessa, o que é válvula de uretra, como é que nós podemos fazer o diagnóstico e o tratamento desse problema. Deixa eu compartilhar aqui a minha, a minha tela já está compartilhada com vocês. Sim? Perfeito. Bom, então vamos lá. Então, nossa agenda para hoje é falar sobre epidemiologia, a patogênese, classificação, apresentação clínica, diagnóstico, como que nós podemos manejar e o acompanhamento a longo prazo desses pacientes com válvula de uretra. Bem, a válvula de uretra, então, são dobras membranáceas, né, que obstruem a luz da uretra posterior do sexo masculino. A causa é uma normalidade embrionária no desenvolvimento da uretra posterior, de causa ainda totalmente, não está totalmente esclarecida. O ultrassom pré-natal, ele identifica a maioria dos casos sendo sinais sugestivos de válvula de uretra, a presença de hidronefrose bilateral, o sinal do buraco da fechadura, que eu vou comentar depois o que é, num bebê do sexo masculino. Como consequências, a válvula da uretra está, predispõe a uma parcela desses pacientes apresentarem uma doença renal crônica e uma disfunção vesical também prolongada. O raio-x, o retrocistografia e a cistoscopia são os métodos utilizados para que possamos confirmar e tratar esse problema. Bem, então, a região da uretra posterior é essa que se localiza entre o colo vesical e o esfíncter uretral externo. Ela ocorre em um para cada quatro a oito mil gestações. É a causa mais comum de doença renal crônica secundária a uma uropatia obstrutiva na infância e a causa mais comum de hidronefrose obstrutiva nas crianças do sexo masculino. Só um pouquinho, estou com um problema para passagem aqui do slide. Bom, entretanto, o mecanismo exato para a patogênese da válvula de uretra posterior ainda é motivo de muita controvérsia. A uretra masculina, ela se desenvolve entre a nona e a décima quarta semanas de gestação e a válvula da uretra, ela é um diafragma que se localiza na transição entre a uretra posterior e a uretra anterior. Em cortes histológicos, nós podemos observar essa membrana que divide a luz uretral localizando-se na parte mais distal da uretra no seu teto e na parte mais proximal localizada no assoalho próximo à região do vero montano. Existem, então, várias teorias. As mais importantes é que consideram que há uma persistência da membrana urogenital, então essa reabsorção da membrana ocorreria de forma muito mais tardia do que esperado. Uma outra teoria considera que há uma inserção anormal do ducto mesonéfrico na região da uretra posterior, havendo uma proliferação epitelial aqui mais exagerada. E atualmente, na verdade, desde os anos 90, baseado em alguns trabalhos desse autor, o Diwan, uma nova classificação foi proposta levando em conta achados radiológicos e cistoscópicos. Inicialmente, ao longo de todo o século XX, tradicionalmente se classificava a válvula de uretra baseado em avaliações de autópsia. Na época, se consideravam três tipos de válvula, sendo que o tipo 1, que é esse que nós observamos aqui, que é a válvula que começa na parte caudal do vero montano, e se insere até próximo do esfíncter uretral. Então, se considerava que existiam três tipos, mas com a evolução dos estudos histológicos, hoje em dia se considera que provavelmente válvula de uretra é uma condição patológica única, em que existe essa membrana oblíqua saindo do vero montano e obstruindo a uretra, a luz uretral, e tem sido proposto cada vez mais o termo membrana uretral posterior obstrutiva congênita, ao invés do termo de válvula de uretra posterior. Com relação à apresentação clínica nos países desenvolvidos, a maior parte dos casos é diagnosticado ou é suspeitado já no período pré-natal. No pós-natal, os sintomas poderão surgir logo nos primeiros dias de vida ou ao longo dos anos, na dependência da severidade da obstrução uretral. Muitos pacientes apresentam infecção urinária de repetição, bebês podem nascer com o abdômen muito distendido, quadro de desconforto respiratório logo após o nascimento, secundária, hipoplasia pulmonar, ou até mesmo insuficiência renal. Em crianças mais velhas, muitas vezes, os sintomas que predominam são os sintomas relacionados à micção, jato fraco, enurese, frequência miccional aumentada ou mesmo esforço miccional. Bom, com relação ao diagnóstico pré-natal, então, o ultrassom gestacional, ele traz alterações que são bastante sugestivas da possibilidade de válvula de uretra. Então, como o Bruno já havia antecipado, toda vez que nós tivermos um bebê do sexo masculino, com uma hidronefrose bilateral, bexigas e uretra posterior dilatadas, é um sinal que é a imagem do sinal do buraco de fechadura, não é um sinal patognomônico, mas é bastante sugestivo e a ausência dele também não exclui a presença da válvula, mas sempre deve nos chamar a atenção. Além disso, a espessura da parede da bexiga aumentada, com mais de 3 milímetros, a redução do volume de líquido amniótico, algumas vezes a presença de acite ou urinoma perinéfrico, de vertículos de bexiga, persistência do úraco, aumento da ecogenicidade do córtex renal ou até mesmo a presença de cistos renais, são todos sintomas que sugerem a presença de válvula de uretra. Então, para a gente reforçar as imagens, esse é um ultrassom antinatal, onde nós observamos aqui na flecha verde os cálices dilatados, aqui na seta vermelha a pelve renal dilatada, isso aparecendo bilateralmente. Aqui também, além de haver uma grande dilatação, observamos um aumento da ecogenicidade do córtex renal, que ele está mais esbranquiçado do que deveria, é um outro sinal de que provavelmente é uma uropatia obstrutiva. Esse é o famoso sinal do buraco da fechadura, então onde nós observamos uma bexiga repleta, cheia, que permanece sempre cheia ao longo de todo o exame, esse é um outro sinal importante. Fetos urinam com muita frequência, então normalmente a bexiga não deve estar muito cheia durante o ultrassom gestacional. A bexiga tem um ciclo, ela deve a cada 20, 30 minutos esvaziar e depois voltar a encher. Então a persistência da distensão da bexiga, a bexiga de paredes espessadas e a uretra posterior aqui dilatada, configuram então esse sinal do buraco de fechadura. Além disso, a presença de cistos renais, é um sinal inclusive que nos preocupa quanto a possibilidade de já haver algum grau de displasia renal. A presença de urinomas perinéfricos, significando muitas vezes pelo grau da distensão do trato urinário, aumento da pressão nesse sistema, levando à rotura de cálices ou fórmice renal, então formando essas coleções de líquido ao redor do rim. Outras vezes até podemos observar a cite, talvez até por pequenas lacerações na parede da bexiga e acaba havendo extravasamento de líquido para toda a cavidade. Aqui não é uma imagem de ultrassom, eu trouxe mais por ilustração, é uma imagem de ressonância fetal, eventualmente em casos onde haja necessidade ou haja alguma dúvida do diagnóstico e que haja, por exemplo, considera-se que há necessidade de intervenção intraútera, enfim, que a ressonância traga de fato algum benefício na conduta desse paciente, a ressonância então poderia ser feita. E aqui é para ilustrar, uma imagem de uma bexiga gigantesca, a uretra posterior dilatada também, então é uma imagem que às vezes nós podemos identificar nesses pacientes. Bom, junto com isso tudo, nós sabemos que os pacientes apresentam maior taxa de mortalidade perinatal e de doença renal crônica pós-natal, quando a válvula de uretra é diagnosticada antes da 24ª semana de gestação, aqueles pacientes que apresentam um grau de hidronefrose bilateral severa, grau 3 e 4, quando há oligodraminia precoce, quando detectada já no segundo trimestre da gravidez, há 90% de mortalidade perinatal e nos casos que apresentam displasia renal. Bom, por que o líquido amniótico é importante? O líquido amniótico, ele tem funções relacionadas ao crescimento e desenvolvimento do feto, ele é uma barreira contra a infecção, tem uma ação termorreguladora e algumas das consequências da oligodraminia, como nós observamos aqui nessa imagem típica de uma síndrome de Potter, é a ocorrência da hipoplasia pulmonar, presença de deformidades faciais, como esse nariz em cela, retrognatia, as orelhas implantadas mais baixo, além das deformidades esqueléticas, como o pé torto congênito e algumas outras deformidades de membros superiores. Bom, então falando um pouquinho mais sobre o líquido amniótico, ele é produzido pelo trato urinário, pelas secreções traqueais e membranas fetais, a partir da 16ª semana de gestação, a produção da urina se torna o elemento mais importante para compor o volume de líquido amniótico. Esse volume no final, ele depende de um equilíbrio entre a produção e a eliminação de todas essas secreções pelo feto. A oligodraminia é considerada quando o volume de líquido amniótico é menor do que 500 ml, ela pode ser detectada durante o ultrassom gestacional, um método qualitativo que visualmente o ecografista percebe que existe um volume reduzido, ou quantitativamente. Existem dois métodos que mensuram isso, a medida do maior bolsão vertical, quando ele tem menos do que 2 cm, nós consideramos que há oligodraminia, e pelo índice de líquido amniótico, quando ele for menor do que 5, nós consideramos, então, como oligodraminia. Bom, pois bem, aí, então, os bebês que não foram diagnosticados no período pré-natal, na verdade, não houve suspeita, muitas vezes nós vamos, então, perceber que há algum problema já após o nascimento. Sendo que, na dependência da gravidade, da obstrução uretral, muitas vezes o sintoma mais importante é uma dificuldade respiratória, relacionada, como eu disse, à hipoplasia pulmonar, aliás, até o prognóstico dessas crianças com válvula de uretra, depende muito do desenvolvimento pulmonar. A causa mais importante de morte, como eu havia dito, pré-natal, não é a insuficiência renal, é, sim, a hipoplasia pulmonar. Seja porque esses bebês, algumas vezes, acabam nascendo prematuramente, seja por um motivo ou outro, ou até mesmo pela questão da hipoplasia pulmonar. E por que ela acontece? Bom, a fase canalicular do desenvolvimento pulmonar, ela ocorre entre a 16ª e a 28ª semanas de gestação, é nesse momento que toda a árvore traqueobronquica começa a se ramificar, para depois formarem ali as saculações terminais de bronquíolos e alvéolos, onde, de fato, ocorrerá a troca gasosa. Se não há líquido amniótico nesse período, então, essa segmentação da árvore traqueobronquica não ocorrerá e, em decorrência, esse paciente terá dificuldades para trocas gasosas. Bom, além disso, muitas vezes o bebê pode nascer, então, com uma distensão abdominal, secundária, uma bexiga extremamente despendida, ou até mesmo, já, por um quadro de acite urinosa, urinária. Ou, então, apresentar sinais claros de dificuldade para urinar, jato fraco, demora para apresentar a primeira mixão. Bom, com o passar da idade, como eu havia dito, então, os sintomas já vão mudando. No lactante, deve nos chamar sempre a atenção o déficit ponto estatural, quadros de infecção urinária, muitas vezes até, quadro de urocepsis em bebês é muito frequente. Jato urinário fraco e hesitante é um sintoma importante, entretanto, como o Bruno comentou, nem sempre as famílias conseguem reconhecer isso. Eu ouço muito dos meus pacientes dizerem que é a primeira vez que eu tenho um filho, ou é meu primeiro filho menino, então, eu não tenho muito esse parâmetro, né? Mas, de qualquer forma, quando a família relata que o jato é fraco, isso deve chamar muito a nossa atenção, porque, de um modo geral, isso pode não ser reconhecido pela família. Esforço miccional, também nós podemos observar, nas crianças mais velhas, infecções do trato urinário e sintomas miccionais, lembrando, então, incontinência urinária, diurna, enurese, esforço para urinar, jato entrecortado, frequência miccional alterada. O que eu quero dizer? Tanto aquelas crianças que urinam poucas vezes por dia, menos de quatro vezes, como aquelas que urinam toda hora, tem uma frequência aumentada, mais de oito vezes, deve sempre chamar nossa atenção para a possibilidade de uma obstrução por uma válvula de uretra. Assim, também, como esses pacientes, eu vou explicar depois, têm uma tendência à poliúria, muitas vezes, eles urinam volumes muito grandes. Bom, e quais são as consequências, então, da válvula de uretra? Válvula de uretra tem consequências sérias, as principais são, então, doença renal crônica, refluxo vésico-ureteral e disfunção da bexiga. Eu vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. Então, a doença renal crônica, ela ocorre nesses pacientes por displasia renal, cerca de 60% dos bebês que têm diagnóstico intraútero de válvula de uretra já tem algum grau de displasia renal ou ocorre também por lesão renal adquirida ao longo da vida, por exemplo, episódios de infecção urinária de repetição ou mesmo pela disfunção vesical. Cerca de 30% dos pacientes poderão progredir ao longo da vida, ao longo da infância para uma doença renal estágio terminal. E quais são os fatores que a gente tem, algum fator que possa nos indicar, quais são aquela, o grupo de crianças que está mais sob risco para evoluir para a doença renal crônica? Então, esse é um estudo bem interessante que acompanhou por 8 anos crianças com válvula de uretra foi observado que 10% evoluiu para a doença renal crônica e os marcadores principais são creatinina urinária maior do que 1 ao final do primeiro ano de vida, presença de refluxo urinário de alto grau e presença de disfunção vesical. Além disso, o refluxo vesico-ureteral é um achado bastante frequente nos pacientes com válvula de uretra. Ele é um refluxo secundário relacionado ao aumento da pressão dentro da bexiga por causa do quadro obstrutivo. Esse estudo, eu trouxe porque ele é interessante, ele já é um pouco antigo, ele é de 2009, mas ele é um estudo que acompanhou por 50 anos cerca de 200 crianças com válvula de uretra e nessa amostra 27% tinha refluxo unilateral 37% refluxo bilateral e aqui o que ele compara nesse estudo é qual foi a evolução do ponto de vista de valores de creatinina e de função renal ao longo do tempo nos pacientes com e sem refluxo. Todos eles tinham válvula de uretra e que nós observamos aqui nos pacientes com refluxo bilateral é o pior cenário. Esses pacientes já têm desde o início uma creatinina mais elevada, ela permanece um pouco mais elevada ao longo do primeiro ano de vida, o número de pacientes que evolui para a doença renal crônica antes dos 16 anos é em torno de 25%, quando comparado aos pacientes sem refluxo ela é em torno de 4% e a função renal diferencial desses pacientes com refluxo bilateral é a perda, desculpa, a porcentagem de função diferencial nos pacientes com refluxo bilateral é em torno de 29%, enquanto nos pacientes sem refluxo é em torno de 45%. Então realmente a presença do refluxo é um marcador, entretanto, o que se observa é como esse refluxo é secundário, a grande maioria desses pacientes tem uma tendência a apresentar resolução espontânea desse refluxo. no primeiro ano de vida cerca de 31% dos casos acabam regredindo e num follow-up de até 8 anos próximo de 70% dos casos desaparecerão o refluxo. O que parece que apesar do refluxo ser muito importante, mas provavelmente a consequência do refluxo que é a infecção urinária ou a facilitação para a ocorrência de infecção urinária é que é sim o fator que acaba levando a maiores consequências. Bom, além disso, a disfunção da bexiga é uma alteração muito frequente nesse grupo de crianças, cerca de um terço deles persiste com a disfunção da bexiga mesmo após a cirurgia, é um fator, como eu disse, um fator de risco para a doença renal crônica. Devemos lembrar, então, aqui a conhecida síndrome da bexiga de válvula, que é aquela situação em que existe uma persistência da dilatação do trato urinário mesmo após a correção cirúrgica. Isso se deve porque, como eu havia mostrado no primeiro slide dessa série aqui, a bexiga, ela fica extremamente hipertrófica, a musculatura da bexiga sofre uma hipertrofia, ocorre uma deposição de colágeno do tipo 3 que deixa a bexiga endurecida, então, a parede vesical, ela evolui na válvula de uretra com uma série de alterações crônicas e permanentes na maior parte das vezes. Isso faz com que a bexiga tenha a capacidade e a sua complacência reduzidos, muitos desses pacientes têm bexiga, eu cliquei aqui antes da hora, muitos desses pacientes têm bexiga hiperativa com alta pressão detrusora na capacidade sistométrica e alguns dos pacientes ao final da infância acabam evoluindo também por um processo de hiperdistensão constante, acabam evoluindo com falência miogênica, esse músculo extremamente hipertrófico acaba entrando em falência e aí esses pacientes não conseguem esvaziar de forma adequada a bexiga, apresentando resíduos pós-miccionais muito elevados. Desculpe. Bom, como que nós fazemos o diagnóstico, então? Bruno já mostrou no caso, o ultrassom é um exame fundamental, ele de um modo geral ele deve ser realizado nos primeiros dias de vida, nós sempre comentamos que nas hidronefroses não adianta fazer o ultrassom logo que o bebê acabou de nascer, porque todo bebê apresenta um quadro de desidratação no final da gestação e acaba produzindo um volume menor de urina, entretanto, na dependência desse último ultrassom pré-natal ou na dependência da gravidade dessa hidronefrose dos achados pré-natais, muitas vezes nós fazemos, sim, esse ultrassom mais precoce porque o caso acaba exigindo. Então, os sinais clássicos que nós observamos são, então, essa dilatação de cálices, dilatação de pelve, um córtex já hiperecogênico, bexiga de paredes espessadas, ureter dilatado, então, são esses os sinais que devem sempre chamar a nossa atenção para a possibilidade de uma uropatia obstrutiva. A uretrocistografia é um exame, então, que nós realizamos nos primeiros 24, 48 horas de vida nessa situação, a gente não pode ficar aguardando muito tempo e os sinais clássicos, então, é uma uretra posterior dilatada, aumentada de tamanho, alongada, então, vemos aqui, olha, a uretra bastante dilatada, o colo vesical hipertrófico, a bexiga aqui com sinais de irregularidade, trabeculações, e aqui nós identificamos claramente uma diferença de calibre entre a uretra posterior e a uretra anterior. Nem sempre nós conseguimos identificar uma falha de enchimento na parede da uretra. Isso não é necessário. Esses sinais muitas vezes são indicadores da presença da válvula. Quero só ressaltar algo muito importante, é que a uretrocistografia miccional é um exame que na fase miccional, por exemplo, essa fase aqui, a que nós estamos enchendo a bexiga e aqui é na fase de esvaziamento, ela deve ser realizada sem a presença da sonda uretral. A sonda pode nos atrapalhar no diagnóstico de uma válvula que não seja tão severa, comprimindo essa válvula, esvaziando a bexiga, enfim, falseando o resultado. Então, é muito importante que ela seja retirada na fase miccional. Complementando outros sinais, então aqui um caso mais severo ainda, com uma bexiga extremamente extraveculada com um monte de microdivertículos, um colo vesical hipertrófico, aqui essa imagem também, olha, a uretra posterior dilatada, um colo acinturado, que é essa hipertrofia do colo, uma bexiga pequena e um refluxo de altíssimo grau com dilatação de ureté e da pelve renal. E aí bom, a cistoscopia então é um método que nos permite tanto o diagnóstico como o tratamento na maior parte dos pacientes com válvula de uretra. Então, essa é uma imagem cistoscópica em que nós observamos então aqui o vero montano e aqui a sua crista e essa é uma imagem normal. Agora, qualquer estrutura que exista do vero montano para a parede lateral e para o teto da uretra são considerados então anormais. Veja, aqui o que eu tento mostrar aqui. Então, aqui é uma imagem real onde eu vejo o vero montano e saindo lateralmente a crista do vero montano a presença dessa válvula fazendo uma obstrução que não é total mas uma obstrução importante da luz. A mesma coisa é essa válvula que aqui parece quase um diafragma que acaba obstruindo em graus variados a luz da uretra. Aqui novamente a mesma imagem. Bom, além disso para o acompanhamento a médio e longo prazo então o ultrassom é um exame que vai ser repetido diversas vezes no acompanhamento pós-operatório desse paciente para nós sabermos qual foi a resposta ao tratamento e a cintilografia renal não adianta ser realizada nos primeiros dias de vida nós esperamos de um modo geral pelo menos seis semanas de vida para que ela seja realizada é um exame que nós na válvula acabamos usando então para o acompanhamento a médio e longo prazo lembrando que o DMSA é um método que vai identificar então cicatrizes pontos áreas focais de perda de funcionamento do parêntema renal ele avalia a função tubular e nos dá uma função renal diferencial de cada uma das unidades e o DTPA ele depende muito do grau de funcionamento da função renal um paciente que tem uma insuficiência renal importante o DTPA não vai fornecer a informação necessária com relação ao potencial de excreção das vias urinárias se há alguma obstrução ou não bom pois bem então qual é o objetivo do tratamento da válvula da uretra então a válvula da uretra em alguns pacientes é necessário que seja feito um manejo pré-natal quais são os objetivos do manejo pré-natal então é basicamente tentar restaurar a quantidade adequar o volume de líquido amniótico buscando então prevenir ou melhorar a intensidade da hipoplasia pulmonar e também reduzir um pouco a pressão intravesical o manejo pré-operatório é uma tecnologia que ainda está em evolução ela deve ser realizada em centros extremamente especializados exige um volume de casos grande para que a equipe adquira treinamento e experiência e ainda é associada a elevada morbidade tanto fetal quanto materna e até o momento não se percebe ainda reais benefícios com relação a função renal a longo prazo deixa eu só voltar aqui um pouquinho porque isso que eu mostrei aqui nesse vídeo que vocês observaram isso é um é uma das primeiras um dos primeiros procedimentos realizados isso no início dos anos 80 é um chante então é uma derivação vésico-amniótica por meio guiado por ultrassom por meio de uma punção que é feita através da parede uterina e chega até a bexiga do bebê é inserido um catéter duplo jota não é um duplo jota especificamente mas é similar a duplo jota que é mais fácil da gente reconhecer mas é um catéter que vai então drenar todo esse líquido que está retido dentro da bexiga desse bebê jogando para a cavidade amniótica esse foi o primeiro manejo pré-natal da válvula de uretra foi o chante vésico-amniótico como eu disse isso é associado a várias complicações então no início dos anos 2000 principalmente a partir de 2010 mais ou menos a cistoscopia fetal com a ablação intraútero por meio de laser começou a se desenvolver então para que ela seja feita são necessários equipamentos especiais cistoscópios muito finos veja tem 2 milímetros uma ótica de 2 milímetros cânulas para que se atravesse a parede abdominal e uterina e se alcance o bebê fibras de laser balões dilatadores para que se consiga então entrar dentro da bexiga do feto veja aqui funcionou entrou dentro da bexiga está dentro da bexiga e depois passa então a ótica essa é uma é uma imagem da bexiga eu estou olhando aqui então de dentro da bexiga para a uretra e aqui nós observamos então colo vesical e aqui a presença da válvula quando é possível então entramos entra-se com uma fibra de laser e é feito algumas aberturas nos folhetos da válvula para que seja possível então a drenagem de urina alguns casos a obstrução é tão intensa em que isso não é possível então sendo realizado apenas a passagem de um catéter da bexiga pela uretra até a cavidade amniótica para que então seja possível a drenagem a cistoscopia fetal com ablação ela tem se desenvolvido bastante eu acredito que nos próximos anos isso cada vez mais trará resultados positivos e atualmente cerca de 50% dos pacientes que foram operados eles sobrevivem nos primeiros dois anos de vida e com cerca de 75% deles com uma função renal preservada bom de qualquer forma o manejo pré-natal ele é considerado uma situação de exceção ele só deve ser indicado naqueles pacientes que tem um elevado risco de morte intraútero ou logo após o nascimento devido a uma redução severa do volume de líquido amniótico é bastante rigoroso os critérios para que esse paciente seja submetido a um procedimento que é caro e é associado com morbidade tanto para a mãe quanto para o bebê então por exemplo é fundamental que esse paciente tenha cariótico normal e que também haja uma avaliação da urina fetal que ela serve para nos dizer se o rim está funcionando bem ou não aí vem a pergunta mas como é que você vai avaliar a urina fetal então é normalmente feito uma punção da bexiga do feto guiado por ultrassom e aí através da medida desses eletrólitos é que nos indica se esse rim ainda funciona porque a grande indicação não vale nada fazermos um manejo pré-natal de uma válvula de uretra de um bebê que já tem um rim totalmente displásico e que não vai funcionar então há que se ter certeza de que esse rim é um rim ainda que há possibilidade de ser preservado e aí os critérios que são usados hoje em dia é uma osmolaridade da urina fetal recomenda-se inclusive que ela seja coletada mais de uma vez com alguns dias de diferença de intervalo para se ter certeza que essa função realmente está preservada uma osmolaridade menor que 210 sódio menor do que 100 cloro menor do que 90 e a beta 2 microglobulina menor do que 6 miligramas por decilitro além disso o manejo fetal da válvula só tem sentido se for realizado no momento preciso atualmente a indicação é entre a 18ª e 22ª semanas de gestação então veja realmente o manejo ele pode sim ser benéfico mas ele tem uma indicação muito rigorosa é para um grupo muito específico de crianças bom e aí após o nascimento do paciente então como é que é feito esse manejo esses pacientes de um modo geral eles precisam de um acompanhamento multidisciplinar envolve pediatra UTI nefrologista pediátrico urologista pediátrico e a radiologia para a realização de todos os exames na dependência da gravidade do caso o suporte respiratório é a primeira coisa que essa criança tem que receber além disso a avaliação e o restabelecimento de todo o equilíbrio hidroeletrolítico é fundamental como eu disse algumas crianças nascem já com uma displasia renal importante então elas precisam desse tipo de suporte a função renal nos primeiros dois dias de vida nós não conseguimos ter uma avaliação real porque ainda são índices relacionados à creatinina materna mas progressivamente nós conseguimos entender qual é a função renal real daquele bebê e o que é importante do ponto de vista específico além desses cuidados gerais é a drenagem imediata da bexiga por meio de uma sonda coleta de uma amostra de urina 1 e ouro cultura e essa sonda de um modo geral é necessário que ela seja uma sonda macia de pequeno calibre na dependência da idade da criança de um modo geral se prefere uma sonda de levine quando se usa uma sonda de fólei sugere-se que não se insuque o balão porque o balão pode acabar obstruindo ali os meatos ureterais de uma bexiga muito hipertrófica se houver dificuldade na progressão da sonda e muitas vezes há dificuldade porque a uretra posterior é muito dilatada o colo da bexiga é hipertrófico nem sempre é uma tarefa fácil o cateterismo desses bebês muitas vezes o uropediatra tem que ser acionado em caráter de urgência para tentar ajudar nesse processo e caso haja dúvida da posição correta dessa sonda muitas vezes o ultrassom pode nos ajudar então de um modo geral o ultrassom e a uretrocistografia ela é programada bem nessas primeiras 24, 48 horas de vida a função renal seriada antes durante antes e durante a sondagem e depois após a ablação da válvula ela é bem importante para nós entendermos qual é a repercussão para os rins lembrando que esses pacientes uma vez que eles estejam descomprimidos de um modo geral eles apresentam diurese volumosa com perdas de grandes volumes de água livre eletrólitos bicarbonato muitos desses pacientes tem acidose tubular renal associada então esses pacientes precisam de uma monitorização constante de toda a equipe tratar infecção urinária e urocepsis quando ela existir e aí uma vez estando a criança estabilizada esses pacientes então devem nesse momento seriam encaminhados ao centro cirúrgico para a realização de cistoscopia não há indicação de se fazer esse procedimento em caráter de urgência o que é urgente é tudo isso que eu disse anteriormente a cistoscopia então vai nos permitir a confirmação do diagnóstico e o tratamento então é feito através da ablação ou da recepção endoscópica da válvula é considerada a primeira opção terapêutica nesse tipo de problema as grandes vantagens é que é um procedimento minimamente invasivo ele vai preservar o funcionamento da bexiga no sentido de que a bexiga vai continuar enchendo esvaziando isso é importante para o correto desenvolvimento dela frequentemente é o único procedimento cirúrgico necessário nesses pacientes então é a primeira opção para o tratamento entretanto para que isso seja realizado é necessário são necessários equipamentos pequenos vamos lembrar que muitos desses bebês nascem com peso baixo ou são crianças prematuras então são necessários cistoscópios extremamente finos delicados que permitam então a realização do exame aqui nós vemos então uma das formas pelas quais é feita a ablação da válvula aqui nós estamos está sendo usado uma faca fria aonde é é feito uma secção na uretra às 5 horas às 7 horas e depois às 12 horas né normalmente quando nós falamos em ressecção ou ablação da válvula não é um procedimento em que a válvula como um todo ela é ressecada não são essas três aberturas nesses três locais então olha aqui a imagem do vero montano né essas três incisões elas são suficientes para que então se abra a uretra e haja um fluxo adequado de urina eu só vou repetir aqui de novo que como a imagem é pequenininha às vezes não é muito fácil de visualizar então essa membraninha transparente aí é a válvula uma faquinha no caso aqui é uma faquinha fria nós podemos usar uma fibra de laser podemos usar também um bisturizinho elétrico chamado bugby onde nós fazemos a cauterização desses folhetos e com isso então desobstruímos essa uretra posterior bom entretanto em alguns pacientes isso não é possível seja porque não há equipamento disponível ou porque o paciente é muito prematuro pequeno então uma estratégia às vezes é a sondagem uretral durante alguns dias com troca progressiva por calibres maiores até que consigamos então um calibre que permita a passagem dos equipamentos mas algumas vezes a criança é muito pequena e não é possível a passagem de nenhum dos aparelhos que estão disponíveis então por exemplo essa seria uma das indicações então da vesicostomia que é um procedimento também simples através de uma pequena abertura suprapúbica a bexiga é exposta na sua cúpula e fixada à parede abdominal o aspecto final é bastante interessante a urina fica drenando na fralda esse sim é claro um procedimento temporário até que a criança tenha tamanho adequado para que seja submetida ao procedimento endoscópico e como ele é realizado na cúpula vesical permite sim uma manutenção de uma razoável ciclagem então a bexiga ela fica sim desfuncionalizada mas não totalmente desfuncionalizada entretanto algumas situações a vesicostomia ou mesmo a ablação da válvula não é o procedimento é suficiente então alguns pacientes após a sondagem vesical por exemplo permanecem com a função renal alterada ou até permanecem com a via urinária totalmente dilatada então havendo indícios de que essa bexiga está tão comprometida que a desobstrução da uretra não traz os resultados esperados existe uma dilatação muito grande de toda de todo ureter da pelve então essa urina não consegue nem chegar adequadamente a bexiga então nessas circunstâncias nós podemos sim indicar uma ureterostomia ou uma pielostomia que existem diversas formas existe uma ureterostomia distal a ureterostomia mais proximal aqui uma pielostomia onde a pelve renal já é fixada a própria parede abdominal aqui uma ureterostomia mais com uma uretero também o que acaba trazendo como vantagem mantém um pouco de drenagem de urina para essa bexiga e essa bexiga não fica seca e uma das técnicas bem interessantes que é essa ureterostomia Y é a técnica de Sober que é interessante porque justamente permite então continua passando urina até a bexiga que é importante para o desenvolvimento ao longo da infância e o fechamento depois é bastante simples porque a anastomose ureteral aqui está a permeabilidade ureteral está preservada então é um fechamento só dessa parte mais distal bom então falando sobre o segmento a longo prazo então esses pacientes precisam de um acompanhamento a longo prazo da sua função renal a atuação constante do nefrologista pediátrico é fundamental muitos desses casos tem alto risco para o desenvolvimento de doença renal crônica precisam de monitoramento constante da função renal e do manejo de todas as complicações que a doença renal crônica traz mas de um modo geral quando bem conduzidos esses pacientes apresentam uma sobrevida global a longo prazo de em torno de 90% é importante lembrar que o funcionamento renal ele pode ser comprometido por uma poliúria essa poliúria é muito frequente nos pacientes com válvula de uretra e que tem comprometimento da função tubular e eles tem perdas urinárias muito excessivas se as crianças urinam 2, 3 litros por dia isso acaba causando uma sobrecarga para o todo o prazo urinário a bexiga se mantém persistentemente distendida e isso vai piorando o quadro de disfunção muitas vezes esse é um motivo para que haja persistência da ureteridronefrose nessas crianças então muitas vezes uma das estratégias que nós usamos para tentar melhorar esse círculo vicioso é realizar o cateterismo urinário noturno onde a criança permanece durante todo o sono com a bexiga sondada e de um modo geral isso traz muitas vezes melhora desse processo aqui vicioso bom com relação ao funcionamento da bexiga então até cerca de 50% desses pacientes podem evoluir para disfunção vesical a longo prazo lembrar que essas crianças conseguem sim na sua maioria adquirir incontinência urinária mas de um modo geral elas demoram quase que o dobro das crianças que não tem válvula de uretra muito comum que essas crianças demorem para sair da fralda isso pode ir em média até aos 5 anos de vida uma parcela dessas crianças vai precisar de auxílio para essa disfunção vesical e será necessário o uso do cateterismo intermitente limpo principalmente para aqueles pacientes que tenham resíduo pós-medicional muito elevado uso de medicações antipolinérgicas para o controle dessa bexiga hiperativa e do uso de bloqueador alfadrenético para relaxar o colo vesical são estratégias que nós várias vezes entregamos nesses pacientes e em alguns casos é necessário a realização de estudo aerodinâmico para a reavaliação do porquê que está acontecendo essa persistência da uretéria hidronefrose eu já estou terminando e faço meu último slide para falar de terapia substitutiva renal onde cerca de 15% desses pacientes num follow-up de 6 anos precisarão de algum suporte seja diálise ou até mesmo de transplante renal e o que é considerado o principal fator de risco para a evolução para a necessidade de terapia substitutiva renal é realmente o valor da creatinina no primeiro ano de vida significa que o grau de displasia na verdade o que nos faz compreender é que essa displasia que o paciente teve durante a própria vida intrauterina secundário ao momento em que houve a obstrução da uretra e a gravidade dessa obstrução é o que no final das contas vai definir qual é o prognóstico futuro desses pacientes e o risco desse paciente evoluir para uma doença para uma terapia substitutiva renal quando a criança no primeiro ano de vida apresenta creatinina acima de 0,7 ela é em torno de 30% mas se ela for maior do que 1 é praticamente 100% desses pacientes vão precisar disso e como é que é a evolução desses pacientes pós-transplante esse estudo seguiu um grupo grande de crianças que foram transplantadas por válvula de uretra e comparou com outro grupo que eram crianças não uropatas e o que se observa é que a taxa de sobrevida do rim transplantado é similar nos dois grupos existe uma taxa de perda em torno de 30% mas que não há grandes diferenças ao longo de um período de 10 anos quando o paciente é transplantado por uma doença urológica uma obstrução como válvula de uretra ou se ele foi transplantado por exemplo por uma glomerulopatia bom agradeço a todos e agora nós vamos dar continuidade então quero saber o Bruno tem mais coisas para contar para a gente sobre esse caso inicial que ele nos apresentou e ele vai poder agora falar de uma maneira muito melhor do que eu sobre como é esse desafio da terapia de substituição renal nessas crianças com uropatia obstrutiva Bruno ótimo bom então depois dessa apresentação da doutora Marilize a gente percebe que realmente a válvula direta posterior como enfim a gente acaba ainda chamando é uma doença que vai trazer sérias complicações para a criança tanto em curto médio e longo prazo então por isso a complexidade da doença e a gente conseguir entender tudo o que poderíamos fazer para ajudar essa criança eu trouxe aqui um outro caso é uma uma criança que tem uma evolução diferente para elucidar que essas crianças com evolução insatisfatória e muitas vezes já no período neonatal elas existem e a gente infelizmente acaba vendo esses casos então vamos só dar um seguimento aqui então o segundo caso era o FGB masculino dois dias de vida foi solicitada avaliação de um recém-nascido pré-termo de 34 semanas ele estava internado em UTI neonatal apresentava-se anúrico desde o nascimento sem resposta às medidas clínicas instituídas dos antecedentes ele tinha um ultrassom estético com uretério hidronefrose bilateral foi feito o diagnóstico então intraútero de válvula direta posterior ele realizou uma abordagem intraútero ele fez uma derivação vesco-aminiótica isso foi com 32 semanas e 4 dias então foi uma derivação já tardia e a gestação no fim teve que ser interrompida por um oligodrâmineo levando ao quadro de sofrimento fetal a avaliação inicial esse paciente estava em mau estado geral entubado em ventilação mecânica estável do ponto de vista hemodinâmico sem drogas vasoativas mas anasarcado laboratorialmente ele tinha essa evolução uma creatinina inicial de 0,8 que foi para 1,4 e 2,2 já em 24 horas a ureia também com aumento progressivo chegando a valores próximos a 180 então diante desse quadro a gente iniciou de maneira imediata a diálise peritonial todo o suporte intensivo com correção de distúrbios eletrolíticos e a avaliação do uro pediatra que nesses casos tem que ser o mais precoce possível esse paciente ele permaneceu em diálise peritonial durante 38 dias ficou internado no PN neonatal por um tempo até maior do que esse teve algumas intercorrências infecciosas não foi infecção urinária foram infecções respiratórias que ele teve complicações que foram ali tratadas e ele respondeu bem teve um bom controle hidroeletrolítico manejou bem e assim como a Marilise colocou ele acabou recuperando a diurese e tornou-se inclusive poliúrico atualmente a gente continua acompanhando esse paciente ele está com 3 anos está em segmento ambulatorial fazendo um tratamento conservador da doença renal crônica não tem necessidade de diálise e ele tem um clínio de creatinina atual de 47 então ele é um renal crônico não precisa de diálise mas a gente consegue entender o grau de displasia que trouxe para ele toda essa intercorrência que houve doutora Marilise quer comentar alguma coisa sobre esse caso então Bruno esse é um caso bem grave uma criança que foi manejada houve indicação pelo grau de hidronefró pelo grau de oligodraminia houve indicação de manejo pré-natal mas acabou que nem trouxe o resultado esperado a criança acabou nascendo prematura com sofrimento fetal e uma criança que provavelmente teve já nasceu com um grau de displasia renal muito severo que independente do manejo específico para o quadro de obstrução a gente acaba tendo resultados a longo prazo que são mais desafiadores e que essa criança precisa aí de um acompanhamento contínuo a expectativa né Bruno qual que é a sua expectativa com essa criança ao longo dos próximos anos da infância o que que você tá imaginando vislumbrando como evolução para o caso dessa criança muito provavelmente uma criança que vai evoluir para necessidade terapia dialítica transplante renal lembrar que ele tem três anos então ele ainda vai passar por algum crescimento outra fase extremamente desafiadora pra gente é o início ali da puberdade né então muitas vezes os pacientes que tem um grau menor de displasia vão bem até o início da puberdade a hora que chega a puberdade toda mudança hormonal que tem mudança de composição corporal isso vai levar a uma sobrecarga e o rim não dá conta né então o paciente acaba descompensando e evoluindo para uma terapia dialítica exatamente e aí para continuar então esse caso clínico a gente fecha tá porém a gente tem o retorno do caso clínico 1 né lembrar que nem tudo são flores aquele paciente então inicialmente que havia feito a abordagem passou com um urologista ele estava com três meses de vida ele acabou mudando de cidade tá e enfim acabou perdendo todo o segmento que ele fazia né a mãe falava que ele ficou passando em consultas no posto de saúde passava lá com o médico do posto era a única coisa que ela referia né enfim e ele retorna para a consulta comigo aos cinco anos ele voltou a morar aqui tá a mãe falava então que ele tinha apresentado incontáveis episódios de infecção urinária por vezes até tratado em ambiente hospitalar tá morava em uma cidade pequena realmente o acesso ao especialista ficava difícil e muitas vezes era um médico clínico que acabava acompanhando ali no ambiente hospitalar inclusive tá então não fez nenhum segmento especializado nesse período e a mãe vinha com a seguinte queixa olha eu voltei para cá né mas o que eu acho meu filho eu acho muito pequeno meu filho ele é pálido né e faz uns dez dias ele tá vomitando bastante tá mais apático vomitando muito tá a gente pediu um ultrassom dessa criança e aí no ultrassom aqui é notório né aliás é tão notório que a gente quase não encontra o rim dessa criança então vejam que nós temos um rim com uma perda importante de diferenciação córtico-medular o rim sugerindo realmente aí uma nefropatia crônica para a gente pensando exatamente que teria sido essa a evolução da criança pedimos alguns exames laboratoriais né e para nossa talvez não surpresa né creatinina de 3 e 8 ureia 177 potássio de 5.9 cálcio baixo 7.1 fósforo alto 8.2 tinha um hd de 8.2 com hematóptico de 25 a gasometria mostrando uma acidose metabólica um ph de 722 bicarbonato de 10 e um pth bastante já elevado então claramente um paciente com uma doença renal crônica já com indicação a terapia dialítica existia ali uma contraindicação social a diálise peritoneal então a gente começou a fazer hemodiálise para ele encaminhou a urologia e atualmente ele está passando então em avaliação e tratamento da disfunção vesical um preparo de toda essa bexiga para a posterior realização de transplante renal então é um quadro que realmente não é o que a gente gosta de ver mas infelizmente acontece e ainda acontece com uma frequência bem alta aqui no nosso país não sei se a doutora Marilise tem algum comentário alguma coisa a colocar alguma experiência com isso Bruno tenho sim olha infelizmente essa não é um caso esse não é um caso de exceção né nós vemos isso se repetir várias vezes e veja um caso que inicialmente não não apresentava sinais de mau prognóstico né mas essa criança talvez provavelmente por falta de acompanhamento como eu disse o tratamento da válvula de uretra não é que vai lá faz a ablação resolveu não muitas vezes nós até precisamos repetir novamente essa cistoscopia depois de algum tempo às vezes sobram resquícios dessa válvula que ainda acabam obstruindo um pouco a uretra ou então por vezes esse paciente por vezes como eu disse muitas vezes apresenta uma disfunção vesical importante que precisa ser manejada com todas aquelas estratégias às vezes até cateterismo medicações essa criança tem aí um marcador importante ela teve inúmeras infecções urinárias eu não sei se especificamente ele tinha refluxo também ou não mas talvez talvez sim então ou seja a doença em si a válvula de uretra como vocês perceberam é uma doença que é associada a muitas consequências e consequências graves mesmo quando nós fazemos o tratamento completo e precoce entretanto se esse tratamento ele não é feito totalmente isso tudo é potencializado né em criança às vezes diferentemente de adulto veja essa criança chegou com exames extremamente alterados né Bruno uma criança que ainda devia correr brincar pular apesar de não ser tão ativa como as outras crianças conforme referência da mãe mas com exames muito alterados então às vezes isso não é percebido então a criança aquele restinho ali de rim que ela tem vai perdendo 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 e muitas vezes o que sobra para tratamento é só diálise e transplante né então isso é razoavelmente frequente por isso que esses pacientes precisam né Bruno do acompanhamento tanto do uropediatra quanto do nefropediatra até porque né o nefropediatra tem que estar atento aí a uma série de coisas né do paciente com doença renal crônica que você vai ter que ficar atento né que são super importantes nesse nesse processo né a longo prazo o que que você tem pra contar mais pra gente aí Bruno sobre como que é a doença renal crônica na infância no Brasil então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso né só pontuando aqui um pouco a respeito da válvula né fica notório pra gente que um grande determinante aí da evolução em longo prazo né como a doutora Marilise pontuou é o grau de displasia tá então é isso que vai ser fundamental eu posso ter uma abordagem inicial adequada posso fazer tudo num tempo relativamente curto vejam que fazendo um trocadilho aí não adianta fazer o trabalho só de encanador né e abrir onde eu tenho que abrir isso muitas vezes não vai resolver o acompanhamento ele é muito mais em longo prazo do que isso tá entendam então que o o grau de displasia vai ser fundamental o funcionamento da bexiga e tem tantas outras coisas que são passíveis aí de controle tá por isso que o importante é a gente entender que a hora que nós estamos falando aqui de válvula de uretra posterior nós estamos falando do que? de doença renal crônica tá então pensando aí como nefrologista e até saindo um pouco da área técnica do ponto de vista de tratamento da válvula de uretra tá então nesse sentido a gente consegue entender algumas coisas e isso é fundamental que fique claro tá hoje em dia a gente conhece o termo doença renal crônica tá doença renal crônica então é a presença de qualquer alteração estrutural ou da função dos rins por um período superior a três meses e que implique em alterações na saúde do indivíduo tá isso aí é uma definição do cardíaco de 2012 que a gente mantém essa mesma definição até hoje tá esse mesmo cardíaco traz então pra gente as classificações o estadiamento né da doença renal crônica então classicamente vai ser baseado no nosso clearance de creatinina tá como a gente consegue observar aqui então estágio um dois três e o três pode ser dividido em A e B estágio quatro estágio cinco acrescenta-se e antes de 2012 não era assim o grau de proteínura que esse paciente tem na verdade o grau de albuminúria e isso aqui é preditor então de progressão pior ou melhor do quadro o que nós temos que lembrar essa definição ela é válida pra dois anos no entanto muitas vezes a gente está conversando aqui a respeito de válvula com crianças menores às vezes até bebês né então vejam que a função renal normal de uma criança taxa de filtração ela varia muito tá de acordo com a idade de acordo com a idade gestacional inclusive né é importante então a gente salientar o que por volta de os dois anos a gente vai ter ali uma taxa de filtração em torno de 100 tá por isso que aquela definição ela é válida baseada no clearance nas crianças a partir de dois anos de idade como que a gente calcula o clearance de creatinina em criança né enfim adulto houve um tempo em que se usava cocroft hoje atualmente né tem outros métodos de ckd epi mdrd enfim tem outras fórmulas que a gente usa em criança a gente usa a fórmula de schwartz tá então a fórmula de schwartz original é essa forma a altura da criança em centímetros multiplicada por uma constante e isso dividido pelo valor de creatinina sérica tá qual é essa constante tá então aqui ao lado eu coloco os valores tá então crianças a termo os recém-nascidos aí as crianças maiores então 0,55 adolescentes de sexo masculino a gente usa 0,7 tá aqui saiu errado então mas a gente usa 0,7 tá as adolescentes do sexo feminino continuam sempre com 5 com 0,55 perdão e aí a gente tem o valor do nosso clínio de creatinina da nossa filtração estimada tá isso quando a creatinina é feita pelo método de jafé a reação de jafé depois como muitas em muitos locais passou-se a fazer a dosagem enzimática de creatinina Schwartz percebeu que precisava readequar aquela fórmula tá e pra nossa sorte ela ficou mais simples tá que é 0,413 essa constante passou a ser fixa tá vezes a altura em centímetros dividido pela creatinina sérica tá no Brasil tá muitos e muitos lugares a gente ainda usa o método de jafé tá ele é mais barato então sempre que pegar um exame com creatinina é bom atentar-se ao método que foi utilizado tá e aí eu gosto muito de frisar isso tá doença renal crônica é diferente de insuficiência renal crônica tá por quê veja que a hora que eu falo em doença renal crônica eu tô falando em uma doença que tem estágios tá se é uma doença crônica vejam que ela é irreversível tá e por ter estágio ser uma doença irreversível ela é uma doença também progressiva a hora que eu entendo que é uma doença crônica progressiva que existem estágios de evolução dessa doença isso me traz um um campo de atuação muito bom por quê eu sei que eu posso intervir tá eu posso mexer com esse meu paciente eu posso alterar a evolução dele e muitas vezes se não impedir retardar ao máximo possível a evolução para uma doença renal crônica que necessite de terapia de substituição renal quer seja alguma modalidade dialítica ou transplante renal tá e por que a gente pensa muito em doença renal crônica né primeiro que é um problema de saúde pública né vai gerar um gasto com a saúde muito grande é um paciente que para o sistema de saúde ele custa caro tá independente de ser sistema de saúde público ou privado tá é uma importante causa de morbidade e mortalidade tá então a gente sabe que doença renal crônica é fator de risco para muitas outras condições e é um paciente que vive inflamado com sérias complicações ela afeta indivíduos em todas as faixas etárias tá então isso é fundamental de entendermos tá a hora que a gente começa a encarar o termo doença renal crônica a gente passa a sair daquele nosso preconceito de que é só idoso que tem doença renal né muitas vezes no consultório eu tendo as crianças a Marilise também deve perceber muitas vezes isso e a mãe fala nossa mas eu nem sabia que a criança tinha problema no rim né então é é assim chega a ser assustador porque a gente está em pleno século 21 e escutando algumas coisas que puxa é difícil de ainda acreditar mas é a grande realidade que a gente vive tá e importante também porque ela é passiva de prevenção tanto primária quanto secundária tá vejam aí o censo da sociedade brasileira de necrologia isso é um censo de centros de diálise tá então vejam que ao longo dos anos o número de pacientes em terapia de substituição renal eles têm aumentado bastante tá a hora que a gente está falando são os pacientes que estão ativos naquele ano tá isso aqui no país todo logicamente não estamos falando só de crianças mas incluso aí crianças e adultos tá então vejam o tamanho do problema que a gente está falando tá e a hora que a gente pensa em criança os dados em criança eles são aí bem bem menos sólidos do que nos adultos né se a gente pegar existe aí uma prevalência estimada no Brasil em torno de 23,4 de pacientes por milhão em idade correspondente tá e vejam que isso aí é extremamente variável em todos os em todos os países tá vejam que a gente pode ter uma prevalência extremamente baixa ou pegar países aí mais desenvolvidos Estados Unidos Finlândia que tem uma prevalência muito maior tá lembrando que aqui nós estamos falando de pacientes em diálise e não pacientes portadores de doença renal crônica tá por que em diálise só pela facilidade em diagnóstico que é feito tá então é mais fácil identificar os pacientes que estão em diálise do que pegar os pacientes com doença renal crônica tá na faixa etária pediátrica em termos de incidência tá é esse estudo aqui também infelizmente ele não trazia o dado do Brasil mas veja de novo né os países mais desenvolvidos ali em tese eles acabam tendo uma incidência um pouco maior assim como a prevalência significa que tem mais doença renal lógico que não né a ideia que a gente tem passa por isso mas também lembrar que o diagnóstico acaba sendo muitas vezes mais feio né a gente tem uma desigualdade não só entre os países mas também entre as regiões de um mesmo país né como por exemplo a gente consegue ver nesse estudo aqui de incidência e prevalência de pacientes na faixa etária de até os 19 anos em diálise tá separando o país aí por regiões vejam que tanto a incidência quanto a prevalência elas são diferentes né nos estados né nas diferentes regiões porque veja que isso aí tem muito a ver também com a possibilidade ou não de fazer o diagnóstico do acesso à saúde então isso é algo que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente pensa no Brasil né de um país aí infelizmente subdesenvolvido que tem todas as suas precariedades tá mas se a gente considerar um valor médio nós temos uma incidência em torno de 6.6 tá ou seja estamos mais ou menos aqui tá ainda tem muita criança que provavelmente passa sem diagnóstico falando sobre doença renal crônica né em pediatria e aí de novo a gente traz as crianças que estão em diálise pelo diagnóstico tá a principal entiologia continua sendo indeterminada tá então é aquela criança que chega tá insuficiência renal e a gente vai pra diálise faz uma investigação e muitas vezes não consegue chegar ao diagnóstico tá ainda no Brasil considerando o país como um todo é a principal etiologia porém excetuando esses casos de etiologia desconhecidas ressalta-se aqui a incidência grande né a prevalência importante das malformações congênitas do trato urinário tá então aqui é uma sigla em abreviação em inglês tá então a gente pensa o que as malformações são as principais causas de doença renal crônica dialítica em pediatria tá e a hora que a gente pensa em malformações veja que toma aqui uma grande um grande destaque as nefropatias uropatias obstrutivas tá dentre as quais a gente ressalta aí a válvula direta posterior como extremamente importante tá só retomar uma coisa e eu acho que vale a pena né às vezes a gente lembrar válvula direta posterior é uma doença de meninos tá então a gente comenta ali ah meninos meninos então menina não tem válvula direta posterior tá a gente tá falando de uma doença que acomete ali a região da uretra prostática tá então parece às vezes ser ser um tanto quanto redundante mas é importante a gente lembrar isso tá em especial porque muitos às vezes vão ainda fazer provas e tudo mais e isso é interessante a gente lembrar tá vale a pena o reforço tá então aqui vejam de novo é um outro estudo mostrando também ó principal causa as causas outras e aqui incluem principalmente as causas desconhecidas recetuando isso aqui vejam que sobra quem malformação no trato urinário de novo a incidência e a prevalência grande de doenças malformações em especial as obstrutivas levando aí um quadro de doença renal crônica dialítica tá quanto ao tratamento né a gente sabe que o tratamento ele é fundamental que a gente consiga fazer um tratamento conservador desse paciente tá e esse gráfico deixa aí pra gente né uma ideia muito importante do quão diferente o nosso país é tá então vejam que a incidência que nós temos ali relativamente baixa será que não sofre influência realmente muito pelo diagnóstico porque se eu tiver um diagnóstico feito de maneira precoce eu consigo ter um tempo maior de tratamento conservador desse meu paciente ou seja período de tratamento em que a gente tenta retardar ao máximo possível ou mesmo evitar que o paciente chegue numa terapia de substituição renal tá independente da modalidade que seja tá então vejam uma vez que eu pego esse paciente ele não tem tratamento conservador significa que ele já chegou pra mim crônico tá em estágio terminal da doença renal crônica dele e eu não tenho mais muito o que fazer por ele tá se a gente pensar lá atrás naqueles casos foi exatamente o que aconteceu com o nosso paciente do caso clínico um né vejam que a gente começou a fazer um tratamento depois ele ficou sem nenhum tratamento conservador e aí evoluiu de uma maneira que a gente não gostaria tá então entendam que o tratamento conservador ele é fundamental pra qualquer paciente quando eu penso em doença renal crônica tá e vejam a hora que a gente fala em doença renal crônica é algo extremamente complexo tá porque o rim ele não tem a função só de produzir urina né vejam quantas interfaces nós temos né com relação a equilíbrio de pressão arterial regulação do metabolismo ácido básico né a própria atividade de controle de eletrólitos e isso influenciando aí com todo o nosso metabolismo e atividade cardíaca a redução a excreção de produtos né metabólicos finais uma função endócrina importante então tanto quanto a relação de síntese de eritropoetina o equilíbrio de cálcio vitamina D levando ali a uma alteração óssea então na hora que a gente pensa em todas essas funções que o meu rim tem tá a gente entende que a doença renal crônica ela é muito mais do que apenas por exemplo no caso da válvula resolver a válvula e achar que meu paciente tá curado não a gente tem que fazer um acompanhamento muito maior do que isso tá se a gente pensar na doença na criança com doença renal crônica veja que o quadro ele é muito preocupante tá que a criança vive num ambiente de toxinas urêmicas ele vive num ambiente então inflamado tá que vai levar a um processo de desnutrição de caquexia isso tudo né somado a uma série de fatores tá veja o paciente renal crônico em especial aqueles que já estão próximos de ou que já estejam em terapia de substituição tem restrições dietéticas importantes eles vão ter anorexia muitas vezes terão ali hipervolemia as visórdens endócrinas né vitamina D resistência à insulina aumento do paratormônio então levando a uma doença óssea a própria acidose anemia atrapalhando aí todo o crescimento dessa criança em um ambiente inflamado com bastante estresse oxidativo produção de citocinas inflamatórias e vejam que estar inflamado muda absolutamente o meu foco de de produção de energia enquanto eu quero produzir energia para crescer e desenvolver aqui eu quero produzir energia para reparar tá então a criança perde aí muita coisa né fora as crianças que estão em diálise né então catéter de hemodiálise ou de diálise peritonial a gente sabe que por ambas as vias ali a gente tem perda de nutrientes tá então isso leva aí ao processo de novo de desnutrição desses pacientes as infecções com todos os seus riscos que levam tá num ambiente num paciente que tem ali um baixo MC já tá desnutrido cursou com déficit de crescimento pelo todo esse ambiente de anemia acidose alterações hormonais que tem isso vai levar esse paciente a ter uma mortalidade aumentada uma frequência muito maior de hospitalização do que uma criança saudável tá isso vai repercutir de maneira fundamental na qualidade de vida então vejam que a doença renal crônica ela deve ser encarada de uma maneira aí absolutamente multidisciplinar tá então não só médico tá mas também tudo que possa envolver né uma criança que esteja em diálise muitas vezes ela o acesso ao nefropediatra ele é mais difícil criança precisa viajar distâncias longas isso impede de ir pra escola alterando a qualidade de vida a perspectiva em longo prazo dessa criança então vai mudar absolutamente tudo tá então uma criança que esteja numa uma condição de doença renal crônica em especial a doença renal crônica dialítica veja que vai mudar a história de vida de uma criança tá aquela criança que passava durante o período ali crescendo brincando e se desenvolvendo vai continuar fazendo isso vai por outro lado um bom período dela um bom período de convivência ela vai perder entre aspas né perder com o tratamento dela tá isso tudo sem a gente comentar aqui das complicações cardiovasculares né cada vez mais são estudadas no paciente com doença renal crônica né haja vista a inflamação que eles têm né todo o déficit de nutrientes que vão ter enfim complicações como hipertensão e tudo mais e a gente tem então grandes complicações cardiovasculares vejam que a hora que a gente pensa em doença renal crônica em pediatria o meu pensamento é na criança sim mas eu também quero fazer um adulto mais saudável né e a gente sabe que as complicações cardiovasculares elas são determinantes na vida de um adulto né então quanto mais cedo isso começa pior vai ser na evolução em longo prazo tá então é importantíssimo a gente entender a doença renal crônica como algo muito maior do que uma simples insuficiência renal tá entendam que toda vez que eu tenho uma criança com uma malformação por exemplo uma criança com válvula direta posterior e que essa criança ela tem uma taxa de filtração normal adequada pra idade dela essa criança deve sim ser encarada ali como uma doença renal crônica tá ela tem uma alteração estrutural a partir do momento que eu encaro essa criança como uma doença renal crônica vejam que fica muito mais notório a complexidade do segmento e a importância do segmento em longo prazo dessas crianças tá elas necessitam aí de um acompanhamento mais de perto um acompanhamento multidisciplinar não só cirurgião não só néfro pediatra mas muitas vezes aí ajuda de um endócrino pra ajudar no crescimento dessa criança nutricionistas neutrólogos com papel aí fundamental no quadro psicólogos tá toda a questão de interação social tudo isso vai sendo afetado tá e se a gente pensar fazendo um paralelo com a nossa válvula direta posterior vejam que isso tudo começou quando? lá no período intraútero tá então é importante a gente fazer o diagnóstico precoce porque de novo a ideia é que tendendo ser uma doença renal crônica a gente consegue tentar ao máximo possível modificar isso tá entendam que quando a gente começa a falar sobre modificar a gente tá falando em controlar aí fatores de progressão de doença renal tá e isso é um dos objetivos aí fundamentais que a gente tem que ter é a visão que a gente tem que ter enquanto muitas vezes ali a gente deixa pro urologista né aquela visão em especial aí do cirurgião se a gente consegue trabalhar em equipe bem vejo que eu consigo ficar de certa forma despreocupado desse meu paciente com relação ao tratamento da disfunção vesical a correção da válvula e consigo me preocupar com todas essas outras coisas que envolvem tá então por isso de novo eu falo que no tratamento multidisciplinar desse paciente nessa grande associação que a gente muitas vezes consegue fazer nefro e uropediatra só quem tem a ganhar o paciente porque a gente consegue dar um cuidado enfim muito mais adequado e muito mais direcionado pra esse paciente tá era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre a doença renal crônica tá e enfim Marilise tem algum comentário alguma observação a fazer Bruno eu tô muito feliz com essa aula de hoje eu achei que você foi quero parabenizá-lo pela 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 aula eu acho que a sua fala foi muito preciosa no sentido de destacarmos isso o tratamento da válvula de uretra é um tratamento que primeiro ele é multidisciplinar ele começa logo após o nascimento dessa criança e ele progride ao longo de toda infância adolescência início da vida adulta porque várias coisas vão acontecendo ao longo desse processo e elas podem sim ser manejadas para que nós consigamos reduzir a morbid e mortalidade desses casos então essa informação ela é importante para a família essa informação é importante para o profissional médico que se pode às vezes encontrar essa criança mesmo que não faça pediatria mas às vezes se depara com uma criança como essa então é isso eu estou muito satisfeita com todos os seus apontamentos eu acho que hoje nós conseguimos uma associação assim muito interessante entre o manejo cirúrgico e o manejo clínico desses pacientes com uropatia em especial esses que têm um potencial para evolução para uma doença renal crônica bom pelo adiantado da hora nós recebemos várias perguntas mas eu acho que eu vou deixar para responder essas perguntas junto com o doutor Bruno e aí a gente devolve essa resposta para as pessoas que fizeram a gente pode aí fazer uma conversa passar isso como um vídeo enfim eu estou muito satisfeita com tudo acho que o Bruno também então eu acho que nós podemos encerrar estamos chegando aí ao fim de mais um urologue eu quero mais uma vez agradecer ao Bruno Dr. Bruno Soriano pela contribuição e fundamentais importantes contribuições sobre doença renal crônica sobre as uropatias obstrutivas que aconteceu aqui hoje e quero também agradecer a presença de todos os presidentes das ligas acadêmicas e dos ligantes espero que o conteúdo dessa aula tenha sido proveitoso para a formação de vocês aliás fiquem atentos na próxima semana nós entraremos em contato com os presidentes para propor algumas novidades para a próxima aula que vai ser agora em outubro dia 27 e também provavelmente nós falaremos já sobre estágio de férias estão chegando as férias de repente comecem a pensar nisso quem quem tem interesse bom finalizando eu quero agradecer em nome da doutora Erika Paiva Ortolão o apoio da diretoria do hospital das clínicas da faculdade de medicina de Botucatu agradeço todo o apoio na execução e realização dessa aula virtual do DGAA e da Janaína Oliveira e agradeço a todos que nos acompanharam até aqui meu muito obrigado faça sua inscrição no canal do Urolog para ter acesso a alguns conteúdos mais exclusivos isso é importante para manter o canal visível e enfim espero todos no próximo encontro em outubro e aí